Ih, calma o que? Calma o cacete. Não tem outra cara? Só essa. O que que tem a minha cara, gente? Estou incomodado? Vocês querem ver? Eu vou bloquear vocês aqui. Vocês querem ver? Maria, não... Foi eu que botei, não, Maria. Eu estou falando com você? Calma. Nossa, como você está grossa hoje. Você não é assim. Nossa, Maria, calma. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu o saco de lixo da farofa da GK? É, recebi. E a filha, mãe, ela guardou uma. Ela precisava de um pouquinho de lixo. Estava querendo sair da minha line. Ai, tirei. Fazendo cabelo, vai ficar toda toda. Está linda. Eu sei que sou linda. Vai sair hoje, Maria? Estou com churrasco na minha cunhada. Esse pessoal fica te perturbando, né, Maria? Falando de negócio de namorado. Estou nem aí, deixa eu falar. Ô, Maria, estão falando que você vai comer rato frito aqui no churrasco. É, não dou cumprimento pra lixo, não. Não deixa eu falar sozinha aqui. Está perdendo seu tempo que eu estou lendo o comentário desse povo de persil aqui. Pode sonhar com uma menina mais. A esposa dele, gente, estava na live e ela falou assim com ele, amor, cadê os brasileiros? Aqueles que eu não posso falar a palavra aqui, gente. A esposa dele falou uma palavra tão feia, mas tão feia, que eu criei fake e acabei com a vida do Fivic. Gente, hoje estou feliz. Nossa, hoje é meu aniversário, cara. Hoje é meu aniversário. Eu acabei, esclassei. Eu acabei. Arrebentei. Eu arrebentei. Arrebentei. Arrebentei a boca do balão. Vai errar se eu quebra a tampa da caça, né, gente? Arrebentei. 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 Eu não vou te atender, tá bom? Cria vergonha na sua cara e para de ficar me ligando. Engraçadinho. Boa tarde. Aqui, vocês pensam que eu sou cega? Vocês pensam que eu não leio o comentário aqui? Eu sou cega mesmo, né? Estou fazendo live e tem diabo que saí dando o cu da capeta para ficar me ligando. Só para atrapalhar a minha live. E eu não tenho tempo para vir aqui, não. Que eu sou empregada. E vocês aí, desempregados? Quem quer dar um emprego para a gente à toa? Quem? Ninguém quer, né? E tem outra, ô caralho. Filho dos demônios. Eu sou empregada e eu ganho dinheiro na internet. Eu ganho dinheiro na internet. Agora vocês não. Vocês são tudo filhos da puta. Atrapalhando a outra pessoa. Agora eu não sei que capeta que vocês ganham com isso. Eu não sei que porra. Vocês ganham com isso. Ela está atrapalhando outras pessoas. Ela está atrapalhando a outra pessoa. Continua assim. Vocês vão ver aonde vocês vão parar. Esse suco aqui chama Tampico. Nossa senhora. Eu tomo uma garrafinha dessa aqui, gente. Não dá para tomar um cinco. Eu não aguento não, tá? Eu não aguento não, tá? Eu não aguento não. Eu sou a perfeita no CD. Eu sou a perfeita. Tá ao vivo, hein? Olha lá os meninos, sério. Bom dia Tudo bem? Gente Eu tenho várias contas do TikTok Eu crio contas assim se eu quiser Eu posso criar um Posso criar duas, posso criar trinta Posso criar quinze A conta que eu quiser Eu posso criar quantas contas que eu quiser no TikTok Ninguém tem nada a ver com isso não, gente Vamos ver, ó Esqueça a minha Me segue no TikTok quem quiser Vocês não são obrigados Por que eu estou trocando de conta? Não interessa Então bom dia Aê Vamos dando um beijo? Eu fui dar um beijo, né Aê Mãe, eu gosto tanto de você A alvo faleceu também Aê A alvo faleceu quem foi? Aê Eu estou falando de você Pois é Pois é, eu também gosto de você E fala o que você quer Aê Eu quero você Falei, não Aê Aê Isso é meme É meme É meme Que meme, gente Para com isso Mas vocês não sabem o quanto que eu me sinto tão mal com isso Eu não me sinto bem E se vocês tivessem família E se vocês tivessem família Aí vocês deviam pensar na minha Eu tenho um sentimento Eu só vou vocês Eu tenho um sentimento Espere um minuto Eu não tenho hora e nem dia para fazer live Eu não tenho Ah, mas faz live hoje Vai lá Não tem hora para fazer não Eu não sou a toa não, filhos Não tem hora Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Obrigado.